Rapaziada, usando o cupom TRIBONEIRA, você tem 1 dólar de bônus sem precisar depositar nada no site do CSGOVBANCH. Então acesse o primeiro link da descrição, use o cupom TRIBONEIRA e ganhe esse dólar pra tu ganhar muito dinheiro lá. Tamo junto. Eu tô falando, eu tô falando, tigão. 2x3, a C4 tá plantada. Cara, já deu um prejuizinho. Dá pra fechar? É o botalho e é o ferro. Nossa! Nossa, olha isso! Olha isso, mano. 8, 9 e 18. Olha lá. Luke é 10 scores. Tá vendo? Um acha que já acabou e que eles ganharam, que é a Finest, e o outro time acha que eles são bem bonitinhos. Você vê, tigrão, a vida é dura, né? Nem tudo que... Todos são pontos de vista, né, mano? É, então tem um ponto de vista. Então vamos fechar agora esse jogo.